E vem! Ho, 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 ho Aê, aê, aê Nego Drama, você é muito feio meu aliado Cê é tão feio igual a cara de um que chute juteado Aê, cê tá ligado aqui, eu não me iludo É igualzinho que chute, porque é feio e de tudo Mas tá tranquilo, é um kit, não kit, cat E teu nariz igual com a homilha de Air Max Só falta botar até no pé Mas tá tranquilo, Nego Drama, segue na rima e prospera de pé A homilha de Air Max, tá improvisada Pode até falar de Air Max, mas só rima que nem avançada Aê, cê entende, mano, aqui E eu vou representando agora no freestyle aqui no style free Ah, não é avançada, troculão Mas eu faço minha função, crio um cisco escurito nos pés no chão A língua derbolada não deu pra entender Mas eu mantenho fazendo um RF Tá tranquilo, eu rimo, não me queixa Isso que é foda, mano, esse cara se engaja com o próprio venço Aê, eu não tô entendendo, meu aliado Eu acho que cê tá mal rolando aqui no improvisado Mas tá tranquilo, rap, eu sou vagabundo, não é isso? É que cê tá sugando o ar de todo mundo Aê, o pulo ao vivo Uhul Deixa eu falar pro nariz desse tamanho, não dá pra respirar Eu tô sugando o ar de todo mundo aqui, eu vou além Só não subo sua inteligência, porque rima cê não tem Aê, cê tá ligado? Deixa eu te explicar Cê tá ligado, mano, que eu chego pra assassinar Mas o bagulho é louco, na moral Cê liga no meu papo, Nego Drama Farda Instrumental Aí eu vou fazendo, eu vou proceder Você é tão burro que escreveu o profissional com o C Caralho Cês pegaram essa visão, né? Preço cruzinho Mais um minuto e meio, segundo grau Mas que liga no meu papo, eu falo a verdade Abaixar a cabeça, o nariz vai pro pé, vira Bate Gaspar Não dá pra entender porque ele é muito grande Nego Drama vai rimando até uma margem elegante Profissional com o C, eu não tô de bobeira Profissional Mariléia, profissional com o C Profi nas carreiras Aí, cê tá entendendo? Tô mano sem caô Porque na carreira de pô eu sei que ela já é pronta Tá tranquilo meu mano, na moral só porque tua mãe fala Podcast, 10 reais no terminal Vem cá, quero o dinheiro da passagem Mas tá tranquilo o Nego Drama orra e aqui não é sacanagem Mas tá tranquilo, geral sabe Vou explicar um bagulho aqui Meu mano, muito suave Geral sabe aí que Mariléia cheira Ela né, em vez de sangalo Mas tá levantando poeira Tá levantando poeira meu irmão Então se liga no meu papo, eu chego na improvisação Nego Drama vai gastar O nariz dele gente, o que tua mãe chupou de piroca Johnny não tem de dente Abaixar, meu olha só Vou fazer um bagulho aqui, cê tá ligado ao Xanga aqui sem dó A cidade preferia a de Mariléia sem Leves A cidade preferida de Mariléia ali é Neves Todo mundo entendeu essa, não precisa explicar né Não precisa A minha esquerda Nego Drama A minha direita Doug, certo Mão pro alto, muito barulho Quem gostou mais da rima do Bristal e do MC Doug Barulho e mão pro alto Nego Drama Nego Drama Doug 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 diretamente para a próxima fase Nego Drama Matificação, nariz